São só os 90 primeiros minutos das quartas de final da Copa Brasil, Caio. 0x0 é bom resultado para o time da casa no jogo hoje? Pensando na regra dos gols fora de casa, não é ruim não, Thiago. Mas quem joga em casa tem que se impor e tentar ganhar o jogo logo de cara. Expectativa enorme nesse jogo aí, Caio. Tem muita gente falando desse jogo há um tempão. Com esses dois times em campo, seria uma grande decepção se o jogo fosse sem graça, Thiago. Espero que todo mundo jogue o que sabe. Hoje vocês vão desfrutar de mais uma grande partida com ele. Ele foi o destaque da última partida e marcou dois gols. Está vivendo um momento especial. Sem dúvida os adversários estão preocupados com ele. E essa é a escalação do time anfitrião. Hoje não vai ter muita invenção, você está vendo aí a formação. É um 4-4-2 convencional. Veja a escalação do time visitante. O time vai jogar no 4-3-3. Dois jogadores abertos, um em cada ponta. O time vai jogar no 4-3. O time vai tornar o dia porque ele está lá exterior. O time vai jogar no 4-3-3. O time vai jogar no 5-3. Vai jogar no 5-4. Fazer o diaio. O tempo vai jogar no 5-3. O time vai jogar no 5-3. O tempo vai jogar no 5-3. Vai jogar no 5-3. Chega de enrolação, agora tá valendo Antony Lopes Devolveu rapidinho A defesa parece desarrumada Bateu direto, que é gol Na súmula o gol vai pra um cara só Mas o time todo foi bem, Caio Todo mundo, Thiagão Foi uma jogada muito bem trabalhada Até ele ficar livre na cara do goleiro Vale a pena ver esse gol de novo Por outro ângulo Lewandowski Aqui Chegada firme da marcação. Lewandowski. Ramiro Funes Mori. Devolveu a bola. Falta marcada. Vai vir cartão? Cavani. Pegou o goleiro. O Bandeirinha está dando escanteio. Vem o chute. E o estádio inteiro está ruborizado de vergonha desse chute horroroso. Será que esse aí vai ser o gol da vitória? Tem replay na tela para vocês. Um gol de quem não se afoba dentro da área. Chutaço no canto esquerdo. Uma bomba. Jogou simples. Passou de cabeça. Do Santos. E eles perdem a bola. Lewandowski. Lewandowski. E a defesa saiu na hora certa. Funcionou a linha burra. O impedimento está marcado. Ele estava um pouquinho adiantado. Mas o assistente não teve dúvidas e marcou o impedimento. Bola na mão do goleiro. Recebeu de volta. Virada de jogo. Eles fazem a bola correr. E ele se manda para o ataque com a bola. Saiu o cruzamento. Não dava para encaixar. E foi de soco o goleiro. Que perigo. E o gol de empate. Explica aí, Caio Ribeiro. O time conseguiu empatar com 10 em campo. E o treinador está de parabéns, Tiagão. Organizou muito bem o time para cobrir os espaços vazios. E olha, pode até virar o jogo. Ver gol nunca é demais. Está aí por outro ângulo. E o treinador está de parabéns, Tiagão. Dos Santos. Tocou de volta. Dos Santos. Eles vão tocando muito bem a bola. Solta a bola, meu querido. Não prende, não. Estava faltando objetividade. Até que o adversário se irritou de ficar olhando e roubou a bola. Linda arrancada. Lewandowski. A movimentação até que foi bem tensada para se desmarcar. Mas ele partiu um segundinho antes do que deveria. Ficou impedido. Ficou impedido. Ficou impedido. Ficou impedido. Cavani. E o gol de empate. A gente vai rever o lance agora. Tiagão, esse gol ele pode colocar no DVD dele. Acertar um voleio desses no ângulo esquerdo não é todo dia. Dos Santos. A plaquinha subiu ali embaixo. A plaquinha subiu ali embaixo com três minutos de acréscimo. Tirou o perigo de lá. Está com o preparo físico em dia. Jogada sensacional. Arriscou. Arriscou. Bola em jogo para os quarenta e cinco minutos finais. Cruzou. E o goleiro vai lá e interrompe o ataque. A bola é dele. Mané jogou dentro da área. O cruzamento explode na zaga. É só bater para o gol. A marcação chegou. Antony Lopes. Foi cruzar e carimbou o adversário. Próxima bola fora. Vai mexer no time o técnico da casa. Uma tabelinha das antigas. Jogo parado. Tem toque de mão marcado. É aquela velha história da interpretação, Tiagão. Eu não sei se eu marcaria falta não. Tem sangue novo no time. Eu não sei se eu marcaria falta não. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Como a arbitragem lida com essa falta? Saiu o cartão amarelo. Foi um carrinho desprovido de noção, fora de tempo, falta. No replay, deu pra ver que a pegada no carrinho foi dura mesmo, Thiago. Falta clara. O treinador mexeu no time, tentou mudar o jogo, com a cara empatado por enquanto. O treinador mexeu no time, tentou mudar o jogo, com a cara empatado por enquanto. E o equilíbrio do jogo aparece nos números, principalmente da posse de bola, olha só. E eu imagino que vai continuar assim até o final. Dificilmente um dos times vai começar a dominar o jogo. Antony Lopes. E o time decidiu jogar bola lá no Bololô. Vai bola pra área. Agora o time tá indo com tudo pra frente. O final do jogo pode ser letrizante. O juiz viu bem a falta. Um cartãozinho aí, não ia sem exagero nenhum, não. Um cartãozinho aí, não ia sem exagero nenhum, não ia sem exagero nenhum, não ia sem exagero nenhum. E deu pra ouvir daqui que o time da casa vai mexer no time. O jogador tinha amarelo, tava doidinho pra ser expulso. O técnico percebeu e tirou. O jogador tinha amarelo, não ia sem exagero nenhum, não ia sem exagero nenhum, não ia sem exagero nenhum, não ia sem exagero nenhum. E ele tira o perigo dali. Foi bem nela, ficou com a bola. Cavani. Tem chuveirinho vindo aí. Escanteio. É agora ou nunca, hein? Foi uma boa finalização, não entrou por pouco. Olha o replay na tela pra vocês. Bom lance no goleiro, a área tava lotada. Ótima chegada do zagueirão, Thiago. Seria provavelmente o gol da vitória. Cavani. Cavani. O jogo não acabou, não. Se aproveitaram o escanteio, a vitória deles. Doçã. E o gol! Que final de jogo incrível! Pode ter sido o gol da vitória. E olha o replay do gol aí na cara da sociedade. O treinador fica louco quando o time toma gol de escanteio e agora não vai ser diferente. A defesa se posicionou mal. E vamos ver o gol por um outro ângulo. E olha só, Caio. Eles foram buscar o gol da vitória ainda no tempo normal. E agora sobra muito pouco tempo pra reagir. Este é o apito final. Fim de jogo. Hoje ele fez uma boa partida, né, Caio? O que você achou? Que bom pro técnico ter um jogador como ele. Mais um gol na conta. E eles saem de campo com a vitória. Que bom pro técnico ter um jogador como ele. Que bom pro técnico ter um jogador como ele. Que bom pro técnico ter um jogador como ele.